Os rodoviários federais conduziram até a Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante um indivíduo que atropelou e matou uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta. Essa motocicleta estava parada no semáforo na descida da Ponte Velha do Igapó e segundo o indivíduo o veículo estava com problema de freios e por conta disso ele acabou por conduir com essa motocicleta e parou mais adiante onde foi contido por populares. A Delegacia começou o auto de prisão em flagrante, concluiu e ele foi conduzido ao sistema prisional. Resta a nós da Delegacia solicitarmos a perícia do sistema de frenagem do caminhão para saber se realmente o caminhão estava sem freio porque essa versão do conduzido vai de encontro às provas testemunhais e o inquérito está sendo cuidado aqui para a Delegacia de São Gonçalo do Amarante infelizmente a vítima faleceu a caminho do hospital ouvimos as testemunhas todas que havia o caso e vamos concluir as investigações tão logo possível. Obrigada.